Fui! Ó o Renek aqui também! Pode aqui, pode! Vem aqui Renek, vem aqui Renek, vem aqui Renek, vem aqui Renek! Vem aqui Renek, vem aqui Renek, vem aqui Renek! Corba a mim Melkaz! Arralho do da... Matei, matei, matei! Eu tive que dar o W, eu tive que dar, eu tive que dar! Meu Deus! Eu tive que dar pra shieldar, pô!